Beleza, pedem os ataques Pedem os ataques novamente Ae, Katerpi Boa, beleza Beleza, Katerpi E aí, Katerpi, eu escolho você Beleza Meu Deus do céu, eu vou change Vai até Katerpi, um, 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 um Então, acho que é o meu verdade O arde consegue Eu sei que o arde é bom Vai, filho Filho, usa cá Beleza Ah não, ele está me prendendo a seio Está bruxo Ih, tem o zapato Está de novo prendendo Eu vou sete Quero se apicar por um sete Mas pelo menos não é o catequia, ele está a level seis Quer dizer, a level seis Ah não, mais alguém aqui quer batalhar com mim Quer que eu batalhar com mim? Então vamos, senhor Eu vou sete meu pensão Peter, eu escolho você Só o Peter Eu vou sete meu pensão Aprender o pique na seia, velho Vai ser difícil, galera Bom, eu acho que isso aqui vai ser muito complicado Piquei o zapato O zapato não piquei Piquei o E aí é um aqueça um pouco. Það se virar sem aqueça. Vai, é um aqueça, é um aqueça. É um aqueça. É um aqueça já está aqui, é um aqueça. É um aqueça! Elvin, pate-a! Bom, eu escolho você. Ela leva o set que não vai dar nada. Eu tenho que usar uma estratégia. Monkey, vai! E que eu tô prático, acho melhor você não. Não, ele tem que deixar muito pra ele atacar primeiro. Eu estou prático. Monkey, vai! Eu estou prático. Para de me prender na teia. Vai, o Cicco! Arranhão! Os arranhão agora! Não, ele está pegando de novo. Monkey, usa arranhão! Monkey, usa arranhão! Monkey, usa mais arranhão! Monkey, usa mais arranhão! Super nível 6! Tá, beleza Eu escolho você Verdade do céu Não é possível Eu vou jogar você até aqui Vai ser difícil Eu escolho você, charmeiro Eu escolho você Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza, um Caterpie. Vai, Caterpie. Muito bem, escolho você, Monkey. Quer dizer, Charmander. Vem errado. Vai, Charmander, eu escolho você. Vamos lá. 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 Ah, assim você não vai conseguir. Vamos lá. 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 Vamos lá.